Mãozinha, Mãozinha Mãozinha Eu demoro um tempão arrumando o cabelo pra ele ficar lindo. Só que aí o dia vai passando e ele vai ficando rebelde e com o frizz. Cabelo! Tá na hora de usar o novo spray pra pentear Treceme. Dica genial do meu cabeleireiro. O spray para pentear Treceme tem qualidade de salão e textura leve. Pra aplicar no cabelo seco e controlar o frizz. Mantendo ele lindo o dia inteiro. Treceme. Resultado do salão todos os dias. Onde você estiver. ULALÁ Ó, você viu quem tá aí? Nosso técnico. Nosso técnico? O que você tá fazendo aqui? Nosso Sky não tem problema nenhum. Aliás, muito pelo contrário. Tá cada vez melhor. Olha quantos canais ela tem. Eu não vim pra arrumar o seu Sky. Vim aqui pra cortar. Cortar? É, cortar. A minha Sky? Não. O que você tá pensando? Tchau, tchau. Esse aí tá achando que é aqui. Os clientes mais satisfeitos? Por que ficar pra trás se você pode ter Sky a partir de R$ 39,90? Ligue 4141111. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. Eu já fui pequenininho. Morando numa terra de gigantes. Eu não tinha medo de nada. Me mirava no topo. Eu nunca pensei em desistir. Hoje, encaro qualquer gigante de igual pra igual. Eu cheguei pra ficar. A história de tantos brasileiros é também a história da Nissan. Nissan, investindo no Brasil e no sonho olímpico.